Rio Grande do Sul, cidade de Montenegro, está frio a beça aqui, mais ou menos 6 graus, nós viemos conhecer uma das maiores fábricas de tecnologia agrícola do mundo, é uma das montadoras da John Deere, nós vamos saber como essas máquinas são montadas e como tudo isso funciona. A companhia abriu as portas para a nossa equipe. Quem nos recebeu foi o diretor da fábrica, Paulo Rode, que já está na multinacional há quase 60 anos. Nessa unidade aqui de Montenegro, a linha de montagem é específica em tratores, nós montamos tratores de 60 cavalos a 400 cavalos. É uma das poucas fábricas da John Deere no mundo que produz na mesma fábrica essa gama de produtos de tamanhos tão diferentes. Nós produzimos hoje em torno de 42 modelos de tratores, por ano são 1.800 diferentes configurações produzidas aqui nessa fábrica e neste ano estamos celebrando 15 anos do início de operação. Então nós já tivemos nesses 15 anos duas ampliações nessa fábrica, duas ampliações importantes de área. A gente teve necessidade de aumentar o nosso, que a gente chama o nosso footprint, que é a nossa área coberta de fábrica. Em 1837, a John Deere inventou o arado de aço nos Estados Unidos e revolucionou a agricultura. Em 1979, chegou ao Brasil e começou a produzir as primeiras máquinas nacionais. De lá para cá, a marca continua revolucionando o mercado a cada solução que lança. Aqui em Montenegro, a fábrica é gigantesca e muito organizada. Os carrinhos levam as peças de um departamento para outro. A área de usinagem transforma as peças brutas em peças lapidadas, como nesse exemplo aqui, da caixa de transmissão dos tratores. Depois, as peças passam por uma certificação, para ver se estão dentro dos parâmetros de qualidade exigidos. A montagem dessas transmissões é monitorada por um sistema de gerenciamento de execução, que está em todas as estações de montagem da fábrica. Essa é uma das fábricas da John Deere espalhadas pelo Brasil. Essa aqui em Montenegro é específica na montagem de tratores. Aqui são montados 40 modelos diferentes. Grande parte das peças utilizadas nessas montagens são produzidas no Brasil. Outras são importadas de outras fábricas espalhadas pelo mundo. A linha de chassi começa a dar forma ao trator. Aqui entram componentes importantíssimos. Tudo montado é hora da pintura, mas nem todas as peças devem ser pintadas. Algumas partes são protegidas. Paralelo a esse processo tem a montagem da cabine, que tem estrutura anti-capotamento para proteger o operador. Tudo é feito em processos rígidos de qualidade. Depois começam os testes elétricos das funções. As inspeções acontecem no fim de cada processo. Por fim, começa uma espécie de casamento entre cabine e estrutura do trator. Essa aqui é a linha de teste. Depois que sai da linha de produção, o trator vem para cá, onde é simulado um dia a dia no campo. Aqui são testados vários itens e principalmente os de segurança, como os freios. As fábricas funcionam com energia renovável e a tecnologia embarcada está cada vez mais sustentável. Só nessa fábrica são mais de 1.500 funcionários e aspectos sociais é um dos pilares da companhia. Se faz muito em sustentabilidade aqui nesta companhia já. E a sustentabilidade para nós tem um espectro amplo. Ela não é simplesmente sustentabilidade ambiental. Você criar um ambiente seguro para os nossos funcionários, por exemplo, tem tudo a ver com sustentabilidade. Como que a gente consegue influenciar os nossos funcionários a que eles influenciam as comunidades que eles vivem em termos de sustentabilidade. Nós temos exemplos importantes, como por exemplo, 100% da nossa energia elétrica utilizada nessa fábrica vem de energia renovável e energia limpa. Então esse para nós é um marco, é uma das... O Brasil, as fábricas do Brasil, todas estão já nesse patamar e é um diferencial, inclusive, das nossas fábricas quando a gente compara com fábricas americanas, com fábricas europeias. As nossas pessoas são a causa. As nossas pessoas, estando engajadas, estando motivadas, encontrando um ambiente saudável para trabalhar e vão cuidar do nosso cliente. E o nosso cliente recebendo um produto com qualidade na entrega que ele precisa vai continuar investindo no nosso produto e remunerando o nosso investidor que volta a investir em nós. Depois de uma última conferência em aspectos estéticos, esses tratores vão para o Brasil inteiro e também são exportados para mais de 10 países. Aqui começa a fase de relacionamento com concessionários e clientes. A produção das nossas máquinas, existem muita tecnologia embarcada nas máquinas, mas tudo isso só vai funcionar na mão do produtor através de uma rede de concessionários preparada para levar esse conhecimento do uso da tecnologia ao produtor. É uma relação muito importante entre nós, na fábrica, e a rede de concessionários. Nós trabalhamos muito para desenvolver a rede de concessionários. Hoje, a Jondir, por exemplo, no Brasil, tem a maior rede de concessionários e a mais bem preparada. As máquinas são desenvolvidas de acordo com a necessidade dos clientes e a forma com que isso é feito está se transformando ao longo dos anos. Os tratores estão cada vez mais eficientes. Tem evoluído muito a tecnologia, tanto de produção dos equipamentos no Brasil, quanto da aplicação desses equipamentos também no campo. Um exemplo disso é esse trator que nós vemos aqui atrás, um 8R. É o mesmo trator produzido na nossa fábrica em Waterloo, nos Estados Unidos. Então, tem duas fábricas no mundo que produzem esse modelo, que é o modelo mais tecnológico da Jondir, Estados Unidos e Brasil. Mais importante do que você ter o ferro no campo, é você ter a inteligência aplicada aos ferros. Isso é que realmente diferencia a aplicação para os nossos clientes, traz mais eficiência no uso das máquinas lá no campo e traz mais resultados para a produção agrícola brasileira. Com 185 anos e presente em mais de 70 países, a Jondir tem uma história e propósitos semelhantes aos da Pioneer Sementes. As duas atuam com tecnologia e inovação, pesquisa e desenvolvimento a serviço do campo. Por isso, as duas marcas trabalham na busca incessante por melhores soluções para auxiliar os produtores rurais com eficiência no desafio de produzir mais e melhor no Brasil. Eu vou me permitir o direito de dizer que vai ser difícil de você encontrar um cantinho nesse Brasil que tem conexão com agricultura ou que tem conexão com construção, que você não vai encontrar uma associação da marca Jondir naquele recanto do Brasil. 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 Jondir naquele recanto do Brasil.